Oi pessoas, tudo bom com vocês? Como que vocês estão, hein? Estamos aqui para continuar na luta. Essa semana eu vou tentar fazer proteína pura e proteína e legumes e verduras, tá? Pessoas, para não ficar muito focado numa coisa só, para dar uma mudança e o organismo sentir essa mudança. Por que eu não falei isso ontem? Porque era só isso que eu queria falar. E dizer que eu continuo na dieta do cã, tá, pessoas? Então, é isso que eu vim fazer aqui. E eu quero dizer uma outra coisa. Essa semana, talvez, pode ser que seja melhor, porque na outra eu disse para vocês, ficamos praticamente na mesma. Por causa daquela semana crítica, que a gente tem e tal. Essa semana não estamos mais na semana crítica, glória a Deus. Então, pode ser que seja tudo um pouco melhor. E é isso que esperamos, né, pessoas? Como vocês podem ver, minha jubinha de leão está sequinha, né? Ela é enrolada mesmo, né? É o meu cabelo natural, é isso aqui. E é isso. E eu vim mostrar para vocês meu café da manhã depois de 16 horas de jejum. Por que eu fiz esse dedinho? Porque agora já são praticamente 1 hora da tarde. Deixa eu ver aqui. Isso, 1h20 da tarde. Então, depois de 16 horas de jejum, eu vim mostrar para vocês. Eu vou tomar o meu iogurte zero, tá, gente? De morango. E aqui no meu pratinho, olhem, tem um ovo mexido com os pedacinhos de pãozinho. Que é aquele pãozinho que eu tinha feito. Muitos me perguntaram quanto tempo dura. Se não comer todo dia, toda hora, dura bastante, tá, gente? Para vocês verem, eu fiz semana passada. Eu acho que foi. Nem lembro se foi semana passada. Mas foi isso. Eu fiz e ainda tem um pedacinho. E eu estava comendo com o requeijão, mas decidi não comprar mais requeijão. Porque eu estava querendo comer muito, toda hora, requeijão. Então, eu não vou comprar mais o requeijão. E aqui eu piquei eles em cubinhos assim. E quando o ovo já estava terminado, já estava feito, mexido, eu taquei lá dentro da frigideira para dar uma esquentadinha. Por que que ele durou bastante e ainda tem um pouco? Porque eu guardo na geladeira, tá, pessoas? Eu não sei onde vocês guardam, mas o meu é na geladeira. Então, é isso. Vamos ver como é que vai funcionar o meu organismo essa semana. Espero que seja um pouquinho mais rápido. E é isso. Tamo junto. Já vai se inscrevendo aqui no canal para a gente continuar firmes e fortes. Certo, pessoas? E não desistir jamais. Tamo junto. É isso, tá bom? Então, eu ia falar beijo, beijo, gente. Isso não é beijo, beijo. É até daqui a pouco. Oi, pessoas. Acabei de vir do mercado. E eu comprei algumas coisinhas só, porque eu também não vou ficar gastando fortunas. Eu comprei só algumas coisinhas que eu estava precisando. E tem uma feridinha aqui na minha boca. Parecendo uma espinha. Mas está com casquinha, na verdade, gente. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Olhem, pessoas. Comprei dois iogurtes naturais desnatados. Comprei carne moída. Aqui a bistequinha de porco que o meu esposo gosta. Normalmente, eu não como na dieta do cã. Mas se fizer, tem que ser sem essas bordinhas aqui. Tá vendo, gente? Só para a gente poder comer a carne. Aqui, carne de panela. E aqui, a carne que eu vou fazer agora. Eu não sei como vocês chamam aí, mas eu vou fazer essa carninha aqui. É a ceboladinha. Tá, pessoas? Aí eu comprei polindos no light para entrar no lugar dos queijos. Que eu não aguento mais. Comprei duas caixinhas de leite desnatado. E comprei o meu iogurte zero. Zero gordura, zero açúcar e zero lactose. Que é esse aqui, ó. Da Danone Corpus, de morango. Certo, pessoas? Então, essa aqui foi minhas comprinhas básicas. Agora eu vou fazer a carninha. E já já eu volto e mostro para vocês o que eu como. Como eu vou comer, o que eu vou comer. Vou ver se ainda tem algum legume, alguma coisa dentro da geladeira para colocar junto, tá? Gente, meu papai ainda não está pronto. Vai ser janta, né? E agora já são praticamente sete horas. Vai demorar um pouco. E pelo que eu já vi, já vou comer tarde, né? Mas enquanto isso, eu vou comer um polenguinho. Eu estou com vontade de mastigar alguma coisa. Então, eu vou comer um polenguinho light. Certo? Então, já volto. Bom, pessoas, depois de milianos, agora está faltando pouca coisa para as oito horas da noite. Estava faltando vinte para as oito e meu papai ficou pronto. E eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei na geladeira de verdura, tá? Bom, gente, o que tinha são só esses tomatinhos mesmo, que estão até meio enrugadinhos. E eu vou comer a carninha que eu fiz. Eu coloquei só alguma cebola aqui, porque eu não gosto muito de cebola assim, tá, pessoas? Essas gordurinhas aqui, ó, eu tiro, porque eu também não gosto. Então, é esse que vai ser o meu papai. Então, bora lá. Pessoas, eu vim aqui finalizar o vídeo, mas antes eu vim mostrar para vocês que eu estou bebendo leite desnatado com café solúvel e adoçante aqui na minha chicrinha linda que eu comprei. Se vocês não viram ainda onde eu comprei, foi no vídeo do passeio que tem aqui. Então, bora lá ver como é que foi, porque foi um passeio muito legal. Então, é isso, pessoas. Bora terminar, então. Amanhã é um novo dia, um novo dia para recomeçar sempre. Não sei como foi o seu dia hoje, se você caiu, mas se você caiu, levante que amanhã é um novo dia. Certo, pessoas? Então, bora terminar. Tem a carninha que está no meu dente, que misericórdia. Vamos, bora terminar. Tomar esse cafezinho, escovar o dente. E dormir. Mentira, porque eu vou jogar joguinho no celular. Então, é isso, pessoas. Tamo junto. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto